Levantou na segunda trave, subiu o Gustavo Gomes, briga por ela o Rafael Navarro, foi pro chão, com a mão no ouvido mais uma vez, ó. Parece pisar na bola o Rafael Navarro, né? É, ele pisa na bola. Pênalti marcado pelo Flávio Rodrigues de Almeiras. Partiu, Deverson, pé esquerdo na bola! Gol! Deverson! Deverson, é do Palmeiras! Chapada no canto, bateu bem o Deverson. E ainda faz aí o gol de empate do Palmeiras, que nesse segundo tempo foi quem buscou mais o gol. Foi quem buscou mais, independentemente da marcação do pênalti que eu falei, eu não concordo muito. Ih, vai ser expulso. Tá expulso de campo o Deverson, hein? É o pacote completo do Deverson. É o pacote completo do Carmelinas.